Um programa desta natureza dará nova vida a todos que já não tinham qualquer expectativa de emprego. Estabilizará o rendimento dos cidadãos que não têm subsídios de desemprego e criará um clima de confiança na economia que estimulará o consumo e, por conseguindo, o crescimento e o emprego do setor privado. Os salários deste programa exprimirão o que a sociedade entende como sendo o mínimo necessário para uma vida digna, o que significa que, havendo empresas no setor privado que não são viáveis com este salário, os trabalhadores que virem ser despedidos terão imediatamente acolhimento no programa. Ou seja, este instrumento de política funcionará como um instrumento de recuação do mercado de trabalho e da inflação, garantindo empregos em tempo de crise do setor privado e fornecendo trabalhadores mais qualificados em tempo de expansão. No caso de alguns serviços prestados pelo programa se tornarem essenciais, e, se se entender que não devem ficar sujeitos à flutuação do emprego, serão convertidos em serviços permanentes da administração pública nas condições dos restantes funcionários. Caros amigos, o mandato de um governo do pós-euro é o de promover o desenvolvimento do país, começando por atacar o desemprego involuntário. No quadro dos constrangimentos externos que terá de enfrentar, certamente, o orçamento de Estado será um instrumento da sua política, pela qual responde em eleições. Os seus déficits ou excedentes serão os que forem necessários para acelerar o pleno emprego e a estabilidade dos preços. É tempo de denunciarmos a retórica neoliberal do Conselho Superior de Finanças Públicas, cujos pareceres trezandam a ideologia económica da Idade das Trevas. E nada mais fazem do que validar a política económica errada que está a matar o país. Isto pode parecer-vos um discurso moral e, de facto, também é. As políticas económicas têm reproduções na vida das pessoas e das sociedades, geram alegria ou depressão, dão vida ou tiram vida, suscitam novas famílias ou desfazem famílias, estimulam a coesão e a solidariedade ou, pelo contrário, criam desigualdade e violência. De facto, as escolhas da política económica são sempre escolhas morais. E porque tenho consciência disso, a minha economia política, que é, aliás, a dos meus colegas, de mesa, é também uma economia moral. Por isso, defendemos nós, na democracia solidária, o pleno emprego, o que só é possível com a recuperação da nossa soberania. É uma opção política que visa a construção moral do nosso país e da própria Europa. Uma opção ainda mais determinada, depois do vergonhoso tratamento que foi e está a ser dado à Grécia e do infame negócio com refugiados e imigrantes que foi celebrado há pouco com a Turquia. Finalmente, tenho consciência de que a sorte da nossa democracia está profundamente dependente da capacidade de derrotarmos a germanização da Europa. Os democratas europeus devem conjugar esforços para, em cada país, lançar um movimento de recuperação da soberania para que possam executar políticas de desenvolvimento. A história dos anos 30 do século XX é muito clara neste ponto. Se o não fizerem, a bandeira da soberania e da saída do euro será erguida pelo populismo agressivo, autoritário e xenófobo, que acabará por ocupar o vazio político existente. Isso já está, aliás, a acontecer em vários países e é um imperativo moral para todos os democratas contribuir para que no século XXI o nosso país lidere o renascimento da democracia na Europa. Mobilizemos-nos, pois, para vencer o medo e oferecer aos portugueses boas razões para terem esperança. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos